A Associação Projeto Inovat da Vila das Taipas vai organizar esta terça-feira um evento solidário. O objetivo é angriar fundos para ajudar a Carolina, uma menina que sofre de uma doença rara e que precisa urgentemente de um tratamento. Este evento foi criado para ajudar a Carolina, que é uma menina que tem uma doença rara e os pais neste momento também precisam de alguma ajuda financeira. E então nós resolvemos juntar-nos, a Ana que faz parte do Projeto Inovat e eu com o meu marido que está mais ligada à parte dos eventos, que ele também é DJ. E então resolvemos fazer uma parceria e convocar, pedir ajuda a algumas pessoas conhecidas para fazermos este evento para ver se conseguimos angariar alguns fundos para ajudar a Carolina. Tenho uma doença rara, ainda por diagnosticar, foi dito por vários médicos que o problema dela podia ter ocorrido durante a gestação. E depois aconselharam-lhe a fazer um tratamento que podia ser feito ou em Cuba ou então aqui no Hospital Privado de Guimarães. Como o Hospital de Guimarães é mesmo perto da área de residência, optaram por Guimarães. Só que este tratamento tem um valor muito caro para a vida dos pais. Então inicialmente vão ter que fazer um pagamento de 2.700 euros e numa fase posterior 6.000 euros mensais. Por isso é que os pais têm uma grande dificuldade a nível económico nesse sentido. Vários artistas vão passar pelo palco do Artwork em São Martinho de Campo para contribuírem para esta causa. Temos algumas pessoas que participaram no Portugal que têm talento e temos alguns DJs bastante conhecidos também a nível nacional. Provavelmente iremos abraçar mais, não é? Se este realmente correr muito bem. Eu acho que não custa nada porque a entrada são valores simbólicos entre os 2 e os 3 euros. E não custa nada se todos ajudarmos. As coisas vão correr bem de certeza absoluta. E provavelmente vamos poder fazer mais eventos deste ano para ajudar outras crianças. O preço do bilhete custa 2 e 3 euros. O evento organizado por uma associação de Guimarães realiza-se no Artwork em São Martinho do Campo, Santo Tirso.